É a vez da alemã Laura Jung. Um dono de aplausos para Laura Jung. Um dono de aplausos para Laura Jung. Um dono de aplausos para Laura Jung. E a vez da alemã Laura Jung. Um dono de aplausos para Laura Jung. Um dono de aplausos para Laura Jung. Finalizando sua apresentação após o término da música. A alemã Laura Jung. Renato.